Salve rapaziada fra fra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão Insaneira meu parceiro hoje eu vim trazer mais um vídeo sobre essa luvinha cara porque o último vídeo que eu postei falando sobre ela O pessoal fala fra fra mas ela funciona assim mas é desse jeito é legal mas aquele jeitinho assim você acha que é legal Então rapaziada nesse vídeo vai ser exatamente pra tirar essas dúvidas sobre essas questões aí que vocês me perguntaram nos comentários Sobre a luvinha se é boa pra Android se é boa pra isso se é boa pra aquilo Então rapaziada eu já vou pedir de coração pra você que caiu de paraquedas no vídeo pra deixar esse likezão delicioso Deixa o likezinho já se inscreva no canal aí você que não é inscrito rapaz se inscreva aí dê a moralzinha pra nós ativa o sininho E seja muito bem vindo meu irmão rapaziada hoje eu vou mostrar pra vocês bem detalhado Muita gente perguntou fra jolela é áspera ela é bem lisinha como que é essa luvinha aí Tem que tomar cuidado pra falar essas coisas pra não vacilar né tá ligado né Então ó eu tô mexendo aqui ó ela é meio ásperazinha sabe Ela tem tipo a fibra dela que é usada nessa luva pelo menos que essa aqui é da Flydge né Eu não gosto de fazer propaganda não que eu não recebo nada deles não tá não compra da Flydge não compra de outra marca Mas essa luvinha deles tem um é bem sensível cara é bem gostosa porque você passa na tela não fica aquele negócio liso demais Porque se ficar liso demais até atrapalha né não é tão certo ó vocês podem ver ó Deixa eu entrar aqui no treinamento pra mostrar detalhadamente pra vocês Tem um barulho que o pessoal tá gritando ali aí vai dar bom viu Ó vocês podem ver aqui ó é muito sensível cara muito mais muito mais muito mesmo você não tem noção rapaziada Só que o seguinte ela gruda na tela gostosinho sabe ela não é aquela coisa que fica Ah vou atirar e já vai sei lá o bagulho vai espalhar pra todo canto eu não vou ter equilíbrio pra jogar com ela Não cara não Aí você pergunta pra mim Fra Fra eu uso Android vai melhorar a minha sensibilidade no Android Cara com certeza seu dedo não vai ficar grudando né mano ela é bem lisinha Óbvio que vai melhorar É agora eu não sei se vai melhorar a sua jogabilidade né tem isso Melhora a sensibilidade você vai ter um equilíbrio bom mas não sei se vai melhorar a sua jogabilidade cara Isso aí jogabilidade já é sua né mano não tem como ela não vai melhorar a sua jogabilidade Ela vai te ajudar nisso aí cara Questão de você transpirar muito sabe aquelas pessoas que transpiram muito soam muito dedo Na hora que vai na gunfight ali tá todo suado se treme todinho Mano essa luva é essencial pra esse tipo de pessoa Entendeu É mostrando aqui mais uma vez pulando aqui ó né onde eu pulo tá onde eu corro E a minha movimentaçãozinha Rapazinha eu tô treinando muito muito Eu vou mostrar aqui agora pra vocês em Handicam jogando né com a luvinha É pra vocês verem direitinho assista até o final pra você ver como funciona detalhadamente a sensibilidade dela Tô mostrando aqui ó vocês podem ver que eu tô Ó não falha nada ó não falha nada Eu quero mostrar em gunfight É tem umas gunfights que eu tirei aqui Mas dá pra você ter a noção bacana dela se ela é boa ou não Ou não Veja Veja aí agora Mano olha isso aqui véi Dá pra dar umas corridinhas massas viu Ó lá Deixa eu ir pra treta Deixa eu ir pra treta Então bora aqui ó Começar a tretinha logo já começa Opa Ó sensibilidade vocês podem ver ó O negócio é segurar direitinho Segurar direitinho rapaziada Ela é sensível É mas tem como você controlar Como o seu dedo normal também entendeu Como o seu dedo normal não Como a sua sensibilidade normal que você usa né Às vezes você bota um óleozinho Às vezes você bota um talco Tudo ali é uma sensível diferente Ela é como se fosse um talco Tá ligado é bem liso mano Bem liso Vou tomar capa Ó os capinhas vem Mano é demais véi É demais Ó Vou botar aqui que fica melhor pra entender ó Olha isso rapaziada Ó Isso aqui é doze velha tá Eu peguei esse modo aqui Que esse modo aqui é muito bom cara Pra treinar É gelo e bala Gelo e bala Como se já começar ele com quatro gelo e arma Então mano é muito bom pra treinar Quem não tá treinando aqui tá perdendo tempo Na moral mesmo Tá perdendo tempo cara Que é muito legal pra treinar Galera que gosta de jogar x1 Que é gelo infinito Aqui não tem gelo infinito né Mas dá pra brincar mano Dá pra brincar Porque sala tá difícil Meu amigo Olha aqui Olha só capa ó Olha minha pelão né menino Mas ó Podem ver aqui ó Tô chegando com ela Detalhadinha cadê o cara Ó Já tomo capinha ali ó Já virou ó Ave Maria rapaziada Não dá Não dá Olha isso É bem gostosinho mano Mas fra fra Como eu consigo comprar Uma luvinha dessa Foi uma das perguntas que eu mais recebi Mano AliExpress ou Bangu Bangu Acho que é Bangu Só lá mano Que eu vejo vender Ah no Mercado Livre também Às vezes você acha mano É luvinha Flyde Você bota a luva da Flyde Sei lá Você vai achar essa luvinha Agora essas luvinhas Que eles vendem aí mano Eu não sei se é parecida com ela Você entendeu Porque ela é um tecido bem diferente É bem bacaninha sabe Aí você for comprar Mano Se você for comprar Aquelas paralelazinhas que vendem aí Eu não sei se a qualidade Deve ser bacana igual a da Flyde Mas a da Flyde não é cara mano O ruim deve ser o frete né Comprar nesses sites Pra ter um fretezinho Mas é muito 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 baratinho mano 20, 30 conto 40 conto Varia, varia É como se fosse um gatilhozinho Aqueles gatilhozinhos Que o cara compra É o mesmo preço mano Ó Tô mostrando aqui detalhadamente Cadê o cara? Vem pular um capinha Vou mostrar pra vocês também aqui Jogando com a SKS também Que mano A sense é muito boa né Se liga O cara vai botar a cara Bota a cara Bota a cara Pulando igual um canguru Daquele jeito Só Fica um pouquinho gostoso Já botei o gelo O gelo saiu depois de 3 dias Agora botei o gelo nas costas O cara me atirando aí É fraco hein A sensezinha rapaziada Em dia mano Em dia Mas é muito bom esse modo Cara Você tá gravando Mas é só pra mostrar pra vocês rapaziada É bem melhor Pra conversar com vocês E trazer nesses modos aqui Entendeu? Mas a gente vai trocar uma ideia agora bacana Bacana Preciso conversar com vocês Você entendeu? De verdade Sobre conteúdo Sobre o que vocês querem ver Aqui do canal Deixa eu dar só essa bala aqui Ah não Tem mais ninguém aqui não Então Bora conversar aqui rapaziada É O seguinte Botei aqui uma partidinha aqui Que eu joguei rank Né Só um pedacinho de uma rank aqui Que a gente tá Começou agora né A nova temporada Todo mundo pegando Pegando mestre Então rapaziada Eu quero que você escreva aqui no comentário Mas escreva mesmo cara Eu sei que você tá assistindo o vídeo aí agora Até o final Você é um mito Uma lenda Eu queria que você escrevesse aqui Pedindo Traga isso Traga aquilo Traga rank Mano Eu preciso saber o que vocês querem Ver aqui no canal Então se alguém já comentou alguma coisa aí Frafra Traz isso Curta esse comentário Pra gente Pra mim poder entender Que é isso que vocês querem Entendeu Então galera Eu preciso muito 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 Da ajuda de vocês agora Pra gente poder trazer um conteúdo bacana Aqui pro canal Porque mano Se eu for trazer conteúdo Agora vamos ver O que eu vou pensar aqui Ah mano A galera tá assistindo muito Mobipad e Handicam O que eu vou trazer Mobipad e Handicam Entendeu Mas Eu posso trazer algo diferente Basta vocês falarem assim Não Frafra Traz algo diferente Mano Então eu tô querendo Trazer camps X-treinos Também Entendeu rapaziada Eu tô pensando aí Direitinho Analisando Porque cara É o que tá rolando A galera tá curtindo muito Muito O negócio de camp Agora tá na moda Oxe Tem um carinha aqui Peraí Deixa eu dar um rasadinho Nele Já dou um capinha Já dou um capinha Já vou sair aqui Dá aquela saídinha Dá aquela olhada Rapidinha aqui Já dá aquele tirinho Aí tu já vai papar Boa meu menino Você é bom Papado Deixa eu dar A gente tá aqui Abre o meu capinha Não vai dar Eu já afasto logo A capa tá em dia A capa não está dando Não tá tão ruim Assim não Mas rapaziada Esses dias assim Eu não tô jogando Tanto rank Porque Porque também já tava Final de temporada Se bem que eu jogo ruchadão Eu nunca gostei De ficar pegando mestre Toda hora Lógico que é muito difícil Acho que logo no começo Quando eu jogava no gamepad Eu jogava no gamepad Eu trazia conteúdo Falando Vamos jogar aqui Pegando mestre Eu trazia né Peguei mestre em dois dias Hoje em dia não Hoje em dia Eu não foco mais nessas coisas Não é muito difícil Eu jogava pegar mestre Lógico que eu pego né Eu pego sempre no finalzinho Da temporada Mas pega rapaziada Mas eu gosto de ruchadão Treinar Principalmente eu que mudei né Pra jogar no gamepad Eu tô jogando mobile mano Na moral Muita gente deve falar assim Esse cara deve jogar muito tempo Doidão Joga cinco meses e pouquinho Mano não dá Não dá família É muito treino É muita dedicação Pra poder conseguir jogar bem Entendeu Então de coração Você que tá aqui até agora Nesse vídeo Você vai deixar o likezão Pra falar Porque mano Você é um mito Uma lenda E me segue lá no instagram Cara Arroba Fernando Frajola Qualquer dúvida Você manda mensagem pra mim lá Que eu vou poder te ajudar De qualquer forma aí Em quesito de informação Sobre o gamepad Gente Muito obrigado pelo carinho Comenta aí O que vocês querem ver no canal Deus abençoe a vida de todos vocês Tamo junto Rapaziada E aí O que vocês querem ver no canal